Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Shai e hoje eu estou aqui nesse vídeo para te trazer todas as informações para você alavancar o seu aprendizado em italiano. Esse curso é justamente para você que quer melhorar a sua fluência, seja para viajar, para melhorar o seu trabalho ou para se tornar bilíngue no idioma. Então, o podcast Parla Come Mandi é o método definitivo que vai mudar e melhorar a sua aprendizagem em italiano para sempre. Gente, mas eu tenho um alerta muito importante. Você só pode adquirir esse curso top através do site oficial, tá? Isso é muito importante. Então, para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição do meu vídeo para que você acesse com total segurança e adquira o curso oficial Parla Come Mandi, ok? Então, você está pronto para melhorar definitivamente a sua compreensão na língua italiana? Talvez já tenhas tentado falar com italianos no passado, mas infelizmente não conseguiste perceber o que eles dizem e provavelmente você acabou desistindo. Ou talvez você tenha tentado aí ver um filme italiano na televisão, mas não conseguiu perceber nada e ficou desiludido. Ou então, talvez consiga compreender facilmente os vídeos no YouTube que explicam a gramática italiana, mas ultimamente você acha eles chatos, repetitivos, ou graças às aulas tenha começado também a aprender novas palavras do vocabulário italiano, mas não sabe exatamente como utilizá-las em uma frase. Gente, existem muitas pessoas também que estudaram muito a gramática italiana no passado, mas não conseguem compreender e se posicionar como gostariam. Então, através desse curso, você vai conhecer o método, tá? Parla como é mande, se você se sente com alguma dessas dificuldades aí que eu acabei de mencionar, você definitivamente está no vídeo certo. Eu quero te mostrar o segredo utilizado pelos maiores poliglotas do mundo que eu descobri depois de anos e anos a estudar e a pesquisar como poderia melhorar as minhas competências em línguas estrangeiras. E o que eu descobri é incrível, aplicando esse programa e dedicando apenas 30 minutinhos por dia, graças ao método natural, você vai conseguir aumentar o seu nível de compreensão da língua italiana em apenas alguns meses. E o que é que você vai encontrar dentro da plataforma? Um total de 48 entrevistas, de 30, 60 minutos, completamente em italiano, tá, gente? Então, as entrevistas são em vídeo, elas têm legendas em quatro línguas diferentes, que são italiano, inglês, português e espanhol. E as ferramentas utilizadas para gravar o conteúdo das entrevistas são da mais alta qualidade, de modo a proporcionar um elevado nível de áudio. Então, gente, a transcrição em PDF da entrevista pode ser lida em qualquer nível. As línguas disponíveis na versão de texto são o italiano, o inglês, o português e o espanhol. E hoje tem uma promoção super especial, duas aulas exclusivas. Então, garanta hoje mesmo o seu acesso ao podcast Parla Comemande e receberá, você receberá duas aulas de conversação exclusivas diretamente para um professor de 60 minutos cada. Só não esquece do site oficial aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Dá uma conferida lá e alavanque o seu italiano. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.